Música Fala galera Tricolor, estamos aqui para mais um Fake News E antes de começar voou, logo dizendo que a Gearbest está patrocinando esse vídeo E se você quer comprar celular com 70% de desconto, acesse o link na descrição Vamos para o vídeo Vamos falar um pouco do nosso adversário do próximo jogo Centro Esportivo Alagoano, também conhecido pela sigla CSA É uma agremiação esportiva brasileira de futebol, da cidade de Maceió, em Alagoas Fundado em 7 de setembro de 1913 por um grupo de desportistas O clube nasceu como Centro Esportivo 7 de setembro Depois foi rebatizado para Centro Esportivo Floriano Peixoto E em 1918, ganhou o seu nome atual É o único clube do Nordeste a disputar uma decisão internacional Ficando com o vice-campeonato da Copa Conebol de 1999 Além de ser o único clube alagoano a conquistar um título de expressão nacional A série C de 2017 contra o nosso Fortaleza Antes bateu na trave em outras quatro oportunidades Acumulando três vice-campeonato da antiga taça de prata atual Série B em 1980, 82 e 83 Mais um vice-campeonato da série D de 2016 Com 38 títulos estaduais É o maior vencedor do campeonato alagoano Localmente, o CSA possui uma rivalidade histórica com o CRB Na qual disputa o clássico das multidões Há, também, uma rivalidade com o ASA, equipe do interior do estado No histórico de confrontos está o seguinte Na Copa do Nordeste foram três jogos Com uma vitória do XA, uma vitória do Fortaleza e um empate No campeonato brasileiro são 16 jogos Com sete vitórias do XA, duas vitórias do Fortaleza e sete empates No total dar 19 jogos Com oito vitórias do XA, três vitórias do Fortaleza e oito empates Seu que histórico não quer dizer nada Mas fiz esse vídeo para conhecer um pouco mais sobre o nosso adversário Que já nos enfrentou muitas vezes E que no histórico de confrontos está na frente Mas nenhum histórico vai fazer a gente Deixar de apoiar o nosso Fortaleza Bora leão! Obrigado por assistir Se inscreva no canal e deixe o seu gostei Valeu galera!